O atacante Claizon voltou a treinar com o elenco do Corinthians na manhã desta segunda-feira. Foi o primeiro trabalho com bola dele junto dos demais jogadores desde a cirurgia no joelho direito, realizada no começo de maio. Porém, como previsto, Claizon só voltará a jogar depois da Copa do Mundo. Como ainda precisar o condicionamento físico e readquirir ritmo, o atacante não será relacionado para a partida contra o Bahia, quarta-feira, às 21h45, na Fonte Nova. O mesmo se aplica aos volantes Alf e René Júnior, que também estão recuperados de lesões e treinam com bola. Claizon só voltará a defender o Corinthians após a Copa do Mundo. Foto, Daniel Augusto J.R.A. Corinthians, além deles, o timão não pode contar com o Meia Jadson, que sofreu um estiramento muscular na coxa direita. Babuene e Romero, que estão com a seleção paraguaia, e Cássio e Fagner, convocados pela seleção para a Copa do Mundo. A tendência é que o Corinthians enfrente o Bahia com a mesma escalação que empatou 100 gols com vitória no último sábado. Walter, Mantuan, Pedro Henrique, Henrique Cediclei, Gabriel, Marcon, Matheus Vital, Rodriguinho e Pedrinho, Rogério. A definição, porém, só acontecerá na terça-feira. Nesta segunda, o técnico Osmar Loss trabalhou em campo apenas com os reservas, enquanto os titulares ficaram na academia. Tchau. 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 Tchau.